Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje nós vamos dividir aqui em duas partes, né? Então vai ser parte 1 e parte 2, ok? Nós vamos falar aqui sobre 10 ações desconhecidas, né? Com boas oportunidades que pagam dividendos, ok? Certo? E para ser bem direto, isso não é nenhuma recomendação de compra e venda e a frase que a gente deixa aqui é sempre Seja amo e não escravo das suas próprias decisões, né? Trazendo sempre conteúdo para que vocês possam tomar boas decisões Então vamos lá, sem demora? Muito bem pessoal, então a nossa primeira ação aqui é a nossa querida Metisa Eu só vou aumentar um pouco mais para ficar mais fácil para vocês observarem Vocês conhecem essa empresa? Vamos dar uma olhada primeiro nos números? Cotação atual R$52,00, já bateu uma mínima de R$32,00 nas últimas 52 semanas Está muito próximo do teto aqui, ok? A Metisa Paga dividendos bem expressivos R$4,97, só nos últimos 12 meses pagou R$2,60 Nos últimos 12 meses subiu 55% e mês atual 3,7% Olhando aqui no gráfico dos últimos 5 anos, uma empresa que tem um crescimento sólido sempre para cima, ok? Conhece essa empresa? Já ouviu falar? A gente vai explorar um pouco mais ela, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos números Preços sobre valor patrimonial Por ser uma indústria, né? Máquinas e equipamentos está bem baixo Conforme a gente pode observar O PL dela não está muito esticado Lembrando lá de grama, né? Que fala até 15, 20, né? 4,84 Dividendo interessante Sobre a parte de dívida Tem dinheiro em caixa? Não deve Dívida líquida por patrimônio líquido E também por ebítida Estão negativos, ok? Ou seja, dinheiro em caixa Vamos dar uma olhada nas margens? Aqui ela também tem muita vantagem Olha só, já merece o like só por esse estudo que eu estou trazendo para vocês, né? Então se você está gostando, por favor, considere dar o like aí nesse vídeo E seguir a gente no canal para produzir, né? Para que a gente possa produzir mais e mais conteúdo Vamos lá Margem bruta, 31% Líquida, 12% ROE, 23% ROE, 19% As receitas, 27% nos últimos 5 anos E o lucro, 48% 50% nos últimos 5 anos Fazer isso num país como o Brasil É um enorme desafio E ela tem feito isso muito bem Vamos só fazer um cálculo aqui O certo é pegar pelos últimos 5 anos Mas vamos fazer uma conta meio de padeiro Desses últimos 12 meses Vamos lá 2,58 dividido por 0,06 Achar o preço teto 43 reais É, está um pouquinho esticado na questão do preço, né? Os dividendos melhorando Quem sabe pode ser uma ótima oportunidade aí para nós Interessante que quando a gente observa nos últimos 5 anos Pegando por ano A gente pode ver aqui, né? Que são dividendos, né? Sempre crescentes 23 ainda falta anunciar mais um pouquinho, né? Mas a gente sempre vê dividendos aí crescentes, tá bom? Eu entrei aqui no site da empresa Até para entender um pouco mais do que ela faz Olha lá Faz bastante equipamentos aí para o agro, né? Até fala aqui, né? Ferramentas agrícolas Ferramentas manuais Acessórios ferroviários Parte de arruelas Lâminas de corte Ferramentas de penetração de solo Então, assim Ele tem um portfólio, né? Essa empresa tem um portfólio bem interessante É uma empresa lá de Timbó Santa Catarina Um local bem industrializado, né? Com boas empresas E interessante, né? Não conhecia Até tem um vídeo aqui Que mostra um pouco da estrutura Dessa empresa E bem interessante Empresa 100% nacional Uma empresa aí do sul do país Olha lá Timbó Santa Catarina Ok? Acho que vale a pena vocês Darem uma estudada aí Nesta empresa Ok? Certo? Conhecia ela? Marca aí no campo dos comentários Se quiser comentar com a gente Para a gente estar discutindo aí Esse ponto, tá bom? Vamos para a nossa próxima Nossa próxima, pessoal Nutriplan Indústria e Comércio O que que essa empresa faz? Atua ali na parte de fertilizantes Sabemos que fertilizante Tem sido aí um ponto, né? Complexo Nesses últimos tempos, né? Olha lá Valor atual 4,27 Já bateu uma mínima de 2,51 E atingiu uma máxima de 8 reais A simetria aqui, né, pessoal? Dividendo por hora Não está pagando E nesses últimos 12 meses Subiu 70% Bom, o que que está acontecendo, né? O gráfico dela nos últimos 5 anos Vinha sempre de uma forma bem tranquila Perene Aí deu uma explodida Aí agora deu uma corrigida nos preços, né? E é isso que está acontecendo com ela Andei dando uma olhada aqui nos números Até que estão interessantes, né? Quando a gente olha aqui Preço sobre valor patrimonial Tem 80% de ágio, né? O PL não está tão esticado Para esse tipo de indústria, ok? Dividendo Aqui não Dívida líquida controlada Por EBITDA também Muito bem controlada As margens Bruta EBITDA também Tá bom O ROE dela Eu achei alto, tá, pessoal? As margens são apertadas Mas o retorno é alto Isso porque a receita Vem aumentando nos últimos 5 anos O que pode, de repente Impactar aqui nos lucros também, tá? Chamou a minha atenção Até também dei uma olhada Aqui no site deles Encontrei bastante informação interessante Na parte de fertilizantes Contribui para o desempenho Promove o crescimento vegetativo Acho que em algum ponto Até fala que ela é líder no setor Que ela atua, né? Criamos produtos específicos Para a cana-de-açúcar A gente sabe, né? Da questão do etanol aí Como que está sendo Uma migração aí Para esse tipo de Biocombustível Utilização da biomassa Então eles estão Participando aí Deste cenário Produção de algodão Enfim, né? Então a parte de fertilizantes Usos inteligentes do solo É o que ela menciona aqui, né? É uma empresa que tem Uma boa história Desde 1965 Uma das pioneiras Na produção de fertilizantes Especiais E micronutrientes No Brasil Ajudando bastante aí Na produtividade Ok? Certo, pessoal? Interessante Conhecer essa empresa? Coloca aí no campo Dos comentários, tá bom? Vamos para a nossa próxima? Nossa próxima empresa WLM Indústria e Comércio Código WLMM4, né? Esta empresa aqui Atua bastante na parte aí De caminhões E também outros modais Eu vou estar explicando Um pouco mais, né? Vamos para a cotação 2905 Já bateu uma mínima de 14,98 E bateu no topo Cotação atual, teto, ok? Dividendo Paga Interessante 3,27 E teve um crescimento Nos últimos 12 meses De 36% E só nesse mês, pessoal Ó 17% Deu uma esticadinha aí, né? Coloquei no gráfico Dos últimos 5 anos Já chegou a fazer um topo aqui, né? Daí deu uma queda Agora está subindo de novo Quando a gente olha no último ano A gente consegue perceber aí Que Deu uma encostada aqui no fundo E agora Está crescendo muito, né? Será que isso é algum fato relevante? Bom, dá uma olhada, né? Preço sobre o valor patrimonial Está bem justo 1,5 PL Interessante 7,9 Para esse tipo de setor Dívida Muito bem controlada 0,0, tá, pessoal? As margens brutas E líquidas Interessantes Apesar de aqui ser Dois dígitos fracos E aqui um dígito só Mas compensa no ROE E no ROIC, né? Dois dígitos Crescimento de receita 32% O lucro pode vir também Bem generoso, tá? Vamos observar Uma coisa que eu observo também Aqui nos últimos 5 anos Dá uma olhada Nos dividendos que ela paga Os últimos 5 anos Dividendos crescentes, né? Os lucros acompanham Ou a cotação acompanha o lucro E o lucro sendo repartido Para os acionistas Conhece essa empresa? Já ouviu falar? Vamos dar uma olhada aqui Na história dela Vou até aumentar um pouquinho Para que vocês possam ler Até fala lá A estratégia da WLM Tem como principal objetivo Sedimentar a liderança Na revenda de caminhões pesados Ônibus rodoviários E peças de reposição Especialmente aqui Eu acho que é na linha da Scania, tá, pessoal? Isso, até fala Na marca Scania Pergunta Você já percebeu Quando você está na estrada Quanto caminhão tem? Fala para mim Se esses caminhões Não precisam de manutenção Peça de reposição e tudo mais Além disso Ela também está atuando Em outras frentes Que eu estava observando aqui Ela está atuando Também Ela tem Acho que Terras e fazendas Das partes de produção Até estava observando Vamos ver se eu consigo encontrar aqui Olha Aqui Atividades Dá uma olhada Fala do setor automotivo Parte de Scania E também fala aqui Segmento agropecuário Por meio das suas controladoras Fartura Olha lá Tem atividades que cria Recria e engorda bovinos Produção e comercialização De café Soja e milho Interessante E tem uma outra aqui também Que é a Como que chama? A Itapura Aqui também Olha lá Fazenda Tal Altitude climática De alta produção de café Desenvolve atividades cafeiras Um milhão de peças Crescimento da produção Tal Sacas Enfim Então além aí De atuar na parte de caminhões Também tem parte agro E na outra fazenda Na região de Campinas A empresa desenvolve atividades Que cria bovinos Com a produção de bezerros E bezerras destinadas ao mercado Poxa vida Interessante Conhece essa empresa? Esse crescimento dela Esses números Bem interessantes aí Ok? Se não Deixa seu like aí pra nós Tá pessoal? Bora pra próxima? Muito bem Nossa próxima empresa Ouro fino Saúde animal Essa empresa aqui Grande Conhecida Eu passo sempre em frente Quando eu tô indo pra Goiás Lá da sede deles Em Ribeirão Preto Nos últimos 12 meses Cresceu 12% Valor atual R$25 Próximo da máxima E uma mínima de R$19 Dividendos também Paga aqui Bons dividendos Ok? Nos últimos 5 anos Deu uma quedinha Mas no último ano Tá mantendo aqui Uma boa Um bom índice de preços Preços sobre valor patrimonial Um pouquinho esticado Mas dentro dos conformes O PL Abaixo do R$15 Dívida líquida Pelo patrimônio E pelo EBITDA Também Tá bem tranquilo E os números aqui Pessoal Eu tenho visto Tanto da margem bruta ROE ROIC Crescimento de receitas E crescimento de lucros É uma coisa que tá chamando Muita atenção Tá? 23% E 15% Tá chamando bastante A atenção nossa Tá? Vamos dar uma olhada agora Nos dividendos Gosto sempre de olhar Aqui os dividendos E olha que interessante Aglomerado aqui Nos últimos 5 anos Olha Dividendos crescentes Ainda não tem A totalização aqui De 2023 Que a gente pode observar Mas vem pagando Dividendos Nos últimos 5 anos Se a gente tirar uma média Aqui de aproximadamente 50 centavos Por ação Vamos ver um preço teto 0,05 Perdão 0,50 centavos Dividido por 0,06 8,33 É Talvez ela esteja Um pouco esticada Em relação ao seu preço teto Mas é bom observar Os números estão interessantes Até entrei aqui No site deles Pra ver um pouco Mostra que a estrutura Uma bela fachada Maior indústria farmacêutica Veterinária De origem brasileira Olha só Então temos aqui Uma líder brasileira Parte de propósito De saúde animal Outra coisa aqui Que a gente pode mencionar Olha só Atuamos na América Latina Exportamos pra diversos países Atua Brasil, México e Colômbia Interessante Aqui ele traz alguns dados Até eu mesmo não conhecia Por exemplo O mercado global de saúde animal Vem crescendo Ok O mercado brasileiro Também vem crescendo Interessante A gente sabe o poder Do agro no Brasil Ainda mais o Brasil Sendo lá Grande potência mundial No agronegócio Maior rebanho bovino Do mundo E mais de um quarto Do PIB nacional Vem do agronegócio A gente sabe disso Todos esses animaizinhos Aqui precisam se alimentar Não é mesmo? E outra coisa também Pessoal Eles Além de vender Brasil México, Colômbia América Central E outros Eles também cuidam Aqui dos pets Você sabia que o Brasil Tem a terceira maior População de pets Do mundo? Eu não sabia Eles também fornecem Saúde animal Para os nossos queridos Pets Olha só E eles são uma empresa Líder, tá pessoal? Bem interessante Fala aqui do histórico Do crescimento 14,8% ao ano Crescimento aqui Tanto nas receitas Quanto em outras vertentes Atua na produção Animais de produção Animais de companhia Que são os pets E também operações internacionais É, pois é É uma empresa aí Bem consolidada Ouro fino Vale seu like? Conhecia? Ok? Então merece aí A nossa consideração Tá bom pessoal? Vamos para a nossa Quinta e última Dessa primeira parte Nossa quinta e última São Unifique Telecomunicações Você conhece essa empresa? Nós fizemos um vídeo Recentemente no canal Falando sobre, tá? Então olhando aqui As cotações 4,48% O preço atual Tá bem próxima Às máximas Das últimas 52 semanas Já tocou 2,88% E paga Dividenda interessante 3,03% Ok? No mês atual Tá dando quase 6% E nos últimos 12 meses Tá no 0 a 0 Uma coisa interessante A ser observada É uma empresa recente De IPO Fez aqui em 2021 E ela sofreu muito Até porque nos IPOs Algumas empresas Costumam ter muito ágio Das plataformas De quem tá financiando A entrada no mercado Aí ela sente bastante O baque aqui Ou às vezes o que acontece Ela dispara Depois cai bastante Por isso que não é bom Você participar de IPO Lançamento aí na bolsa Aí o que acontece É que ela tá se consolidando Aqui, olha E agora ela pode voltar A crescer Uma vez que passou Toda essa turbulência Aqui de lançamento E outra coisa Pessoal Ando aí conversando Com o pessoal lá De Santa Catarina Especialmente Eles falam da qualidade No atendimento A empresa de telecomunicação Sofre muito com atendimento E o pessoal tá falando Bem dos serviços deles Se você também é de Santa Catarina Região aí do sul Que é atendido pela Unific Comenta aí no chat Fala pra nós Os preços dela Tá bem interessante Olha Preço sobre valor patrimonial 1,48 Tem um PL aqui de 12 Dividendo a gente já comentou Ok E outra coisa Que chama atenção É a parte de endividamento Olha Endividamento Tem dinheiro em caixa Negativo né E as margens Margem bruta 45 EBITDA 50 Líquida 16 ROIC crescente ROIC crescente E agora aqui É só completar os 5 anos Pra gente ver Crescimento de receita E crescimento de lucro Tá pessoal Chamou bastante atenção Nossa essa ação Pagando dividendos Também nos últimos 5 anos Olha lá Pum 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 Pagando dividendos E A gente Tá Tá bem de olho aqui Até peguei aqui No histórico da empresa Tem uma fachada Bem bonita Fala algumas coisas Interessantes Olha Fala aqui Somos A melhor telefonia Fixa do Brasil Pelo segundo ano consecutivo E a melhor TV Por assinatura Aí fala aqui Banda larga Fixa Somos a melhor Operadora Banda larga Fixa Do sul do Brasil Então assim Parece que eles tem Bastante qualidade Na prestação de serviços Até peguei na apresentação Deles aqui A capilaridade deles A parte de fibra Que eles pegam Aqui de São Paulo E saem distribuindo Para o sul Especialmente aí Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul E faz parte Do setor best Aquele setor lá Tem dois S Aqui E um T E o T Que é da telefonia A parte de telecomunicação Então a gente sabe Que você pode viajar Você pode ir Para a lua Que quando você chegar Vai estar sua continha Lá de telefone Ou de internet Para pagar A gente sabe Que isso acontece Assim como seguro Água Energia Então fazendo parte De um setor perene É uma empresa Que tem boas margens Aqui Você conhece essa empresa? Vale o seu like? É isso aí Pessoal Então agradeço muito E voltamos na parte 2 Com outras 5 ações Aguardem aí Muito obrigado Tchau, tchau